E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vamos mostrar mais um vídeo. Eu tô sem ideia do que fazer de vídeo, eu não assisti live da Mihoy, eu quero que a Mihoy vá pra puta que pariu. Então eu vou fazer a análise do pessoal que tá tentando me adicionar aqui como amigo e eu diria se eu adicionaria a pessoa ou não em base dos personagens deles. Eu só vou postar um novo vídeo no YouTube, eu vi esse método que tem outros youtubers que fazem. Quando esse vídeo bater 10 mil likes, senão eu não posto outro vídeo, entendeu? Então se eu não tiver 10 mil likes nesse vídeo, eu não posto outro vídeo, é a meta de like. Então deixa o seu like, se inscreva aí pra eu ganhar bastante dinheiro em cima de vocês, mudar de vida e não precisar mais fazer vídeo. Então vamos começar aqui olhando os personagens da Lulu. Vamos ver se eu adicionaria a Lulu como amigo ou não. Não, não adicionaria como amigo, não. Vamos pular, vamos pular, não adicionaria como amigo. O Aeter, 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 sei lá. Ih! O que que eu quero com o Kek, pô? O que que eu quero com o Urubu da Asa Quebrada, pô? Por que o Urubu da Asa Quebrada? Porque o Urubu da Asa Quebrada sempre fica com a pior carniça, né? Os que voam mais rápido, pegam as carniças melhor. Vamos ver se o Linei aqui tá de dois caçador, ou dois caçador não, dois gladiador e dois bruxa. Ah, cara, não tá com tanta taxa por não tá de caçador, mas não ficou tão ruim, é? Só dele não tá de full caçador, pra mim tá bom, né? Porque o Linei de full caçador da sombra é meme pra caralho. É o duro é essa arma tua aqui que te ferrou um pouco pra equilibrar os status, né? É, não ficou tão bom. É, eu vou deixar você aqui, ó. O Bob Shalton, eu nem vou olhar os personagens, porque eu super adicionaria o Bob Shalton. Porque foi o melhor jogador de futebol da face da terra, entendeu? Tá com a lança do passe aqui, legal. Porra, porra, 100, 200, legal. 122 de recarga, nada como a Faruza C6 não entupa o fiofó dele de recarga pra ele carregar. E dois caçador de ataque. Não tá com ataque no lugar de Dana Nemo, não, né? Tá. É, não é um probleme tão grande, mas it's a probleme, né? It's a probleme. Mas tudo bem, né? É, mas fazer o quê, né? Vamos olhar essa furuna. A dona... Ai, que delícia. Ah, ok, a furuna. Ah, esse daqui é o Bob Shalton, eu já adicionaria só pelo nome da pessoa. Vamos ver a Luna. Pô, Luna, é R55 só a Rutal de 90? Pô, Luna, eu já não te adicionaria. Mas eu vou olhar a Rutal aqui. É, eu não te adicionaria mesmo, meu amor. Pelo amor de Deus, que Rutal podre. A Rutal já não é boa, você fazendo isso, pelo amor de Deus, né? Desculpa, Luna, vai adicionar o capeta. Rikiki, vamos ver o Rikiki. Ah, a dona aí, ela tá de Fervor, né? É, legal, porra. Ela tá legal, não. Tchau. Tchau, Rikiki. Boa noite aí pra você, viu? Durma com os anjos. O Hidromen, meio SUS, SUS é o Sistema Único de Saúde Brasileiro. Você trabalha no postinho? Caramba, mano, precisava fazer um exame de sangue. Eu queria ver como tá a minha teutosterona pra ver se eu precisava... Ah, ver como que ela tá, né? Minha teutosterona, né? Ah, não, tá legal, 140 de recarga ainda, senão, beleza. Podia ter Maidane HP? Podia. Mas é humilde, humilde, humilde. Achei humilde. Vamos ver se a furuna tá boa ali pra bufar o seu Nelvi. Aqui eu já não analiso mais. Não, 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 não. Aqui eu já não analiso mais. Furina de Favônios, eu não quero. Funcionário com furina de Favônios, eu não quero. Eu demito. Vamos ver o Limei. Tá de assinatura. É... É trupe itinerante, né? É, ficou razoável ainda, mas... Eu ainda prefiro gladiador com gladiador. Sei lá. Eu não... Não sei. Eu prefiro, né? Nossa Senhora, que que é isso, cara? Pô, não é só porque a espada é de ouro que você vai achar que tudo na Olimpíada é ouro, né, pô? Porra, porra, que... Que clorin de ruim, velho? Vai dar menos dano que a Keck, mano. Pô, Megumin. Pô, Megumin. Volta pro Bob Shalton, não, é, ô. Kimetsu no Yaiba, pô. Mago de Smegma. Meu Deus, que nome que é isso? Smegma não era um Pokémon? Não, era Slugma, desculpa. Sucrilhos... Sucrilhos não é bom, pô. É cheio de açúcar, carboidrato, pô. Sai... Ah, que gracinha o New Villette de Showcase. Que gracinha. É, vai dar um carregado só, porque a ult dele com 105 de recarga não vai voltar, não. Pelo menos o dano e a taxa tá razoável, né? É, 48,250 não tá tão... HP 36, KK Ressonância é... Não, tá razoável. Vamos olhar a Robucha. Ah, não tem C1. Como que vocês querem jogar de Rutal sem C1, porra? É, não tá tão ruim, mas também não tá boa, né? Tá ali no mais ou menos. Alice... Não, eu pulei a Foca Louca, né? Vamos olhar a Foca Louca. Mas eu já pulei outras pessoas também. Caramba, só a Furina de 90, Foca Louca. Pô, Foca Louca. Tchau, Foca Louca. Alice. Vamos olhar a Alice. Olha lá, a R50 tem dois bonecos no 90. A pessoa no 55 tinha um só, pô. Gente, na receita do chefe hoje nós vamos aprender. Deu um escondidinho de dano crítico. Cadê o dano crítico? Enfiou no cu, porra? Caralho, mano. Porra. Porra, porra. Não, não. Não, Alice. Ô, meu amor. Pelo amor de Deus, Alice. Ah, Vinícius, salva a live aí, Vinícius. A live não, o vídeo. Alguém que fale português pra jogar comigo. Eu jogo com você. Eu jogo, poxa. Refino 5, caralho. Eu gostei, pô. Eu gostei. Ó, tá com o 7 da Lerti no full. Vou até olhar aqui, mano. Nossa, eu queria essa ampulheta aqui, viu? Coisa que eu não queria, não. Também não queria esse, não. Vai faltar a taxa. Ah, não vai por causa da arma. Faltou. Minha, nossa senhora. Tu conseguiu deixar ser 59 de taxa. Com a arma do passe, que dá praticamente 40, mano. Porra. É 40, porque já contando com o 5 da boneca, né? Eu quero dizer. Pô, mano. Tá legal, não, velho. Essa tua Lerquina aqui tá com as pernas quebradas, pô. Será que você cagou no... Hum? É, tá bom, né? Ó, o Mano e o Villete. Ah, não. O New Villete tem que tá bom, pô. Ah, que gracinha. New Villete de showcase com sinfonia, gente. Que gracinha. Que gracinha, gente. 25 de ataque, minha nossa senhora. Nossa, vai tá horrível esse New Villete. Meu Deus. Ainda não ficou tão ruim igual eu imaginava. Porque ainda ficou 36 com 36, né? É, não ficou tão ruim. Mas vamos falar a verdade. Não tá legal esses arquipados aqui, não, meu truta. É, a pena tá mais ou menos. E a flor... É, tá pra melhorar, né, mano? Vamos falar a verdade. Mas ficou razoável. Vou pular uns aqui. Ó, um sino. Um sino no perfil, pô. Não tá o sino aqui. Ah, vamos olhar. Ah, e aí, Mico, né? Os outros personagens não são relevantes. Arco de Fervonior. Full selo, legal. Dano Hidro. Inclusive, um dano Hidro do caralho, hein, meu amigo? Que porra é essa, meu amigo? Caralho, meu amigo. Que porra. Ainda bem que esse aqui tá cagado, né? Eu imaginei que você tinha todos os artefatos bons, né? Vou até tirar um print desse teu artefato aqui, que ele tá muito quebrado, velho. Nossa, mano. Vou mandar pra Rutal ver, mano. Olha, Rutal. Você teria que ter um personagem assim. Um personagem não, um artefato, caralho. Nossa, tá da hora, viu? Mas aí os outros artefatos não tá legal, não. É por isso que teus status ficou mais ou menos. Porque você tem uns artefatos bons, mas tem uns aqui que, olha... Olha lá, ó. Uma vem no dano, duas... Não, não, não. Aqui, ó. É. Dá pra melhorar, né? Foda. Deixa eu só o meu nariz aqui. Tô gripado. O Yuri, o Edu humilhou minha navia. Eu nunca fui triste. Mas deve ter sido na live. Vamos olhar a navia dele. Ah, mas também, meu amigo, 56 de taxa, você quer o quê? Você quer que eu fale o quê? Ai, não tem problema de errar, gente. Vai lá no Enem e erra todas as perguntas que você ainda vai conseguir uma faculdade boa. Erra nas Olimpíadas que você ainda vai conseguir o ouro. Vai tomar no seu cu. Não tem espaço pra errar na vida, não, pô. É, então... Mas pelo menos a pessoa ficou feliz que eu zoei ela, né? E tá uma bosta mesmo, 56 de taxa na navia, né? Pelo menos a pessoa é coerente, né? Não ficou... Ai, eu jogo do jeito que eu quiser. Eu jogo pra me divertir. Né? Porque quem fala assim, você já sabe que, porra... Não dá pra esperar muita coisa da vida da pessoa, né? Vamos olhar o Nicolas 2. Pô, Nicolas, eu espero que você salve esse vídeo, Nicolas. Nicolas, eu espero que você salve... Você é o Nicolas Ferreira? É você? É? Ou não é? Nossa, 19... Pô, o artefato da bruxa tinha tudo pra ficar bom, velho. Tudo bem que o 19 de vida ainda na RUTAL dá pra usar, mas mesmo assim, é sacanagem o dano e a taxa. É... Sei não, hein? 62 de taxa? Não, ficou mais. Não, legal, pô. Ficou o Milder, o Milder. O Milder casou com o Mildi Prof, 159 de recarga. É, é... É, entre 160 e 180, você ainda conseguiu o substatus bônus, o artefato, pra tacar a arma dela. E com o Mildi Prof, né? Que quer dizer que você tá full Prof. Ah, beleza, né? Vamos olhar, vamos pular aqui. Eu vou ver um nome aqui que eu achei legal. É... Nossa, eu não aguento mais olhar na via... Esse cara aqui, ele manda na via dele pra me olhar na live três vezes todo dia. Ele cata o artefato diferente, ele pede pra eu analisar. Nossa, é, mas a furina, na via dele melhorou, né? Porque antigamente era 23 de taxa e 163 de dano. Deu uma leve melhorada aqui, né? Graças a Deus, né? Porque 23 de taxa na navia, pelo amor de Deus. Aqui acabou o vídeo. Pô, se eu tivesse um Hayato, em vez de pôr no perfil, eu esconderia ele, pô. Pra ninguém olhar, pelo amor de Deus. Hayato não, velho. Mesmo gostando muito dele como personagem, personagem dentro do jogo, ele... Aqui acabou o vídeo.